Muitas pessoas ficaram assustadas com a queda recente das ações, você observa que as ações de tecnologia dos Estados Unidos pelo ETF e QQQ caíram quase 30% e a média das ações americanas caíram praticamente 20% Então por isso muitas pessoas buscam ETFs de dividendos, neste vídeo aqui eu vou mostrar para você 6 ETFs que pagam dividendos mensais para você em dólar, não só de ações americanas mas ações do mundo inteiro Certo? Se você se interessa por esse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu mostro para você como que você estrutura uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil, no exterior, especialmente em renda variável Então já aproveita e me segue no Instagram, é otávio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube Basicamente as pessoas buscam essa questão de dividendos porque muitas vezes elas imaginam que elas estão isentas ou protegidas de questões como a inflação Você observa aqui que pelo menos nos Estados Unidos, nos últimos 15 anos aproximadamente a inflação sempre ficava por volta dos 2,5% e agora ela deu um pico, chegou em 7, 8% Dependendo da categoria que nós estamos falando, pode chegar em 12% A ideia dos dividendos é muito atrativa porque a pessoa imagina que as empresas vão reajustar os seus preços de acordo com a inflação e portanto proteger a pessoa da inflação Você observa nesse gráfico aqui claramente que sim existe uma correlação alta entre os lucros por ação das ações do S&P 500, portanto das empresas americanas e também a inflação americana Então sim, as empresas elas reajustam seus preços e podem também repassar o valor para os dividendos Pensando também em termos de remuneração do acionista, você observa aqui que desde a década de 50, quando nós observamos o retorno anual dentro de cada uma dessas décadas Os dividendos é a parcela praticamente mais estável que existe, rendendo ali desde 5,1% nos anos 50 até agora os últimos anos que renderam 2,2% menos do que nos anos 2000 Mas agora nos anos 2010 rendeu 2,2% mas você observa que é uma das formas de remuneração mais estáveis que existe As outras formas é basicamente o crescimento das empresas, portanto o crescimento do PIB, também o crescimento de margem Como também a expansão de múltiplos ou a retração de múltiplos que nada mais é do que o encarecimento ou barateamento das empresas Como ocorreu claramente nos anos 80 e nos anos 90, certo? Dito isso, já começando algumas recomendações sobre investimentos se você fizer questão de dividendos Quando você observa este gráfico aqui, você observa que o mercado total de ações global, hoje praticamente 60% dele é de ações americanas E quando nós observamos aqui embaixo a parte de divisão setorial por geografias, você observa claramente que regiões como a Europa, por exemplo Tem bem mais exposição ao setor financeiro, tem menor exposição ao setor de tecnologia O S&P 500, que é de ações americanas, tem maior exposição a ações de tecnologia, menor exposição ao setor financeiro Que é um setor que paga mais dividendos, isso daí você pode expandir na realidade para todos os outros setores que pagam mais dividendos Como o setor imobiliário, por exemplo, como o setor de utilidade pública, estes setores são menos representativos na economia americana Então você, de início, se você quer dividendos, você já pode começar a olhar para fora dos Estados Unidos Neste vídeo aqui eu vou falar de ações de dividendos e não outras classes de ativos Mas apenas fazendo um comparativo para você com outras classes de ativos Se você observar, por exemplo, até a própria renda fixa do tipo High Yield, que é de maior risco Você observa que fora dos Estados Unidos ou mesmo dentro com maior risco nos Estados Unidos Você conseguiria taxas próximas a 6, 7% ao ano nominal em dólar Através de ETFs de dividendos, que são fundos negociados em bolsa Que você consegue esse tipo de rentabilidade As preferred shares, as preferred stocks, são as ações preferenciais Que, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos São ações que têm um perfil muito mais próximo da renda fixa Muitas vezes porque a empresa pode cancelar estas ações ao preço nominal escritural das ações Portanto, tem um comportamento semelhante a uma dívida que ela poderia decidir pagar antecipadamente Portanto, as ações se comportam como se fosse renda fixa pagando um juro praticamente recorrente Quando a gente observa, por exemplo, ações fora dos Estados Unidos Você observa que paga aproximadamente 3% ao ano em dividendo Ações americanas estão pagando 1,6% e de crescimento muito menos Menos do que 1% Antes de comentar sobre estes 6 ETFs Eu vou mostrar para você porque, no meu ponto de vista, não faz sentido algum Você utilizar dividendos como critério de seleção Isso daí já foi comprovado e demonstrado em 1961 Pelos professores Martin Miller e Franco Modigliani Aqui você vê a foto deles Em que eles demonstraram que o fato de uma empresa pagar dividendos Não altera o valor da empresa propriamente dito Isso daí você já poderia imaginar se você eventualmente tem alguma empresa pequena Uma clínica, alguma coisa nesse sentido E você sabe muito bem que você transferir o caixa da empresa de um aplicativo Para o outro caixa seu pessoal, da sua conta bancária Não vai mudar a sua riqueza É simplesmente uma transferência Tira dinheiro de um bolso e coloca no outro bolso E agora eu vou dar o exemplo concreto para você Aqui você observa, por exemplo, o comparativo Entre você receber dinheiro de dividendos E você receber dinheiro através da venda parcial dos seus ativos Então imagine que você tem 50 ações a 100 dólares Cada ação totalizando 5 mil dólares Se você receber dividendos, por exemplo, aqui De 10 dólares para cada ação, você estará recebendo 10 dólares vezes 50 Portanto, 500 dólares Se você vender 5 ações a 100 dólares cada uma Você estaria também recebendo os 500 dólares Posteriormente, o preço destas ações que você recebeu dividendo Serão reduzidos em 10 dólares Porque a empresa ficou imediatamente menos valiosa exatamente nessa medida Porque o caixa diminuiu, portanto, para 90 dólares Vezes as 50 ações que você tinha, você passa a ter 4 mil e 500 dólares Agora, quando você faz a venda Você simplesmente vai ter as ações a 100 dólares Só que menos ações 45, portanto, total também de 4 mil e 500 dólares Certo? Então você observa claramente Que o fato de você receber dividendo é igual ao você vender uma parte O problema do dividendo, que nós já vamos ver É que o dividendo, pelo menos de ações americanas GTFs americanos São tributados na fonte em 30% Então todo o dividendo alto que nós vamos ver aqui Ele é tributado em 30% E aqui eu selecionei ETFs de dividendos mensais E dos mais altos dividendos que eu encontrei para mostrar para você O primeiro fundo que eu quero mostrar para você É para reduzir a sua exposição aos Estados Unidos Que eu tenho quase certeza que você tem uma exposição muito grande Ele é um ETF de mercados emergentes É o da Advisory Asset Management, AAM Que ele investe para o índice da Standard & Poor's, da S&P Que é o High Dividend Value ETF Certo? O que ele faz? Ele basicamente vai selecionar dentro Aqui eu peguei as regras do índice Ele vai selecionar esses 4 critérios aqui Basicamente o Dividend Yield E também o Free Cash Flow Yield Que nada mais é do que o fluxo de caixa livre Dividido pelo preço Quando você para para pensar um demonstrativo de fluxo de caixa O fluxo de caixa livre é o que existe depois De você pagar dívida, de você fazer investimento Portanto, se uma empresa tem um alto fluxo de caixa livre Em relação ao preço Significa que ela tende inclusive a ser menos endividada Certo? E o segundo fundo que eu gostaria de mostrar É a mesma versão Só que é a versão para países desenvolvidos de maneira geral Que é o DMDV Certo? Quando nós estávamos falando de países emergentes Era o EEMD Algo que é uma vantagem destes dois índices aqui Que eu gostaria de mostrar É que ele seleciona cinco ações dentro de cada setor Então embora ele seja relativamente concentrado pelo número de empresas 50, 60 empresas aproximadamente Ele vai ser muito equilibrado em termos de setores Porque ele investe em cinco empresas apenas Dentro de cada setor Isso aqui para o de países emergentes E também aqui para o de países desenvolvidos Quando nós observamos o dividendo histórico deste fundo EEMD Que é de países emergentes de maior dividendo Comparando com a média de países emergentes Você observa que o dividendo sempre foi entre 6% e agora 10% ele chegou Então realmente um dividendo bem mais alto Você não pode esquecer que as empresas são livres para também se endividar Ou até diluir você Quando aqui nós observamos o Net Buy Back Yield Que nada mais é do que as recompras ou as diluições de acionistas Você observa sim que o fundo EEMD Ele diluiu mais os seus acionistas do que a média dos mercados emergentes Apesar disso é um fundo muito mais barato Pela métrica de preço sobre fluxo de caixa E também PL, preço sobre lucro Claramente preço sobre fluxo de caixa Está agora em apenas 2,64 Enquanto que a média do mercado de emergentes está em 8 vezes Na parte das exposições é bem interessante mostrar para você justamente Que o EEMD tem praticamente uma quantidade igual de capital em cima de cada um dos setores Isso daí dá uma tranquilidade maior para você Porque eventualmente ele vai fazer um rebalanceamento Vendendo aquele setor que cresceu mais Já tendo uma exposição ao fator valor também dessa forma Quando nós passamos para países desenvolvidos com o DMDV Comparando com o EFA que é de outros países desenvolvidos Você vê claramente que sim o dividendo é bem maior Na casa é de 6% bem acima da média fora dos Estados Unidos Que é de 2,5% Tirando as empresas que estão no prejuízo Sim, DMDV tem uma relação de preço sobre lucro bem menor Está de 7,83 vezes Versus aqui o EFA que é a média fora dos Estados Unidos de 13 vezes Em relação aos setores nós observamos praticamente o mesmo fenômeno Então aqui praticamente um equivalente em termos de setores Porque ele investe em 5 empresas em cada um desses setores E até quando nós vamos ver aqui a concentração de empresas nas 10 maiores posições Você vê que 22% do capital do fundo Está nas 10 maiores posições do DMDV Enquanto que no EFA tem apenas 14% do capital Nas 10 primeiras posições Então ele é menos concentrado Mas ele também é neutro Você sabe disso O EFA Portanto ele tem uma concentração que pode ser maior nas primeiras posições O que não é o caso deste fundo aqui Mas no S&P 500 por exemplo é o caso Quando nós colocamos no gráfico estes fundos aqui de países emergentes O EEMD e o EEM Você vê aqui que nos últimos 5 anos aproximadamente ele teve um desempenho equivalente Tendo uma performance pior aqui no período pós pandemia Mas agora com a queda das ações de tecnologia de emergentes com o EEM Que é o fundo neutro de emergentes O desempenho agora foi equivalente Aqui em relação ao retorno total Quando nós observamos apenas a cota Apenas a cota do EEMD Você observa que teve uma queda de 21% Então claramente você tem que ter muita clareza Que quando você investe em estratégias de dividendos Você até pode receber o dividendo Mas isso aqui não isenta você de ter uma queda permanente Praticamente das suas cotas Quando nós observamos o desempenho de países fora dos Estados Unidos Com o DMDV e também com o EFA Você observa que os dois performaram acima de zero Considerando o retorno total com dividendos Mas quando a gente pega só a cota do DMDV Você observa que ele teve também um prejuízo na casa de 8% No período analisado aqui que foi de praticamente 4 anos Antes disso não havia o histórico Apenas para mostrar para você Outro fundo famoso que eu claramente não recomendo Mas eu preciso mostrar porque muitas pessoas perguntam É o SDIV Este fundo aqui ele seleciona praticamente 100 empresas 100 empresas dentro das maiores Que passam por alguns critérios de liquidez Certo? E que não podem ser por exemplo fundos fechados Não podem ser uma partnership ou uma trust E tem dividendos altos Que ficam entre 6% e 20% Ele vai selecionar 100 empresas Quando nós observamos o dividendo deste fundo aqui do SDIV Em relação a média neutra global que aqui eu utilizei o VT Você observa que sempre ele pagou entre 7% e aqui 12% 15% de dividendos ao ano Isso é enorme, tá? Mas isso daí não impediu que ele tivesse uma diluição constante dos acionistas Na casa de 7% e 6% ao ano Então da mesma forma ele dá para você o dinheiro do dividendo E por outro lado ele dilui você Reduzindo o tamanho da pizza que você tem dentro da empresa Da sua participação dentro da empresa Obviamente as relações de preço dele obviamente são bem menores Então por exemplo o preço sobre lucro do SDIV é bem menor Hoje estando aqui realmente em 4.54% Que é bem reduzido, é muito barato Mais barato do que muitas ações brasileiras Comparando com a média neutra global Que apesar de tudo tem uma qualidade enorme Principalmente grandes empresas de tecnologia Empresas de saúde Que tem aqui um PL de 15, 16 vezes Quando nós colocamos no gráfico para comparar com a média neutra global Que é o VT Comparando o retorno total do SDIV já com dividendos Você vê que o SDIV neste período enorme aqui De 10 anos praticamente Rendeu apenas 12% nominalmente em dólares Enquanto que a cota dele caiu em incríveis 49% E a média neutra global rendeu 162% Então sim você observa aqui toda essa área aqui Em que você recebeu de dividendo O que não significa que isso aqui Permitiu que você não tivesse uma dilapidação grande De praticamente metade do seu patrimônio no período Agora passando para os famosos REITs americanos Que são aquelas empresas de exploração imobiliária Agora eu gostaria de mostrar um ETF que se chama REIT No caso é o contrário de REIT Que ele é da ROIA Ele foi recentemente desenvolvido Justamente para essa parte de altos dividendos Este fundo aqui apesar de ser relativamente subjetivo Alguns critérios que eles usam O que é objetivo e para mim faz sentido É por exemplo essa divisão que eles tiveram aqui Do percentual total do fundo O número definido de REITs Certo? Chegando em 100 REITs E eles dividiram aqui a quantidade de REITs O capital total do fundo Por empresas pequenas e médias principalmente Uma pequena quantidade de large cap REITs Ou seja, empresas maiores de exploração imobiliária E também colocaram um pouco de preferred stock Que nada mais é do que o equivalente A renda fixa americana imobiliária Aqui neste ponto Então você observa que ele acaba tendo um bom balanço Ele paga bastante dividendo Na ordem de 7% 6, 7% ao ano que ele paga para você Novamente isso aqui é o valor bruto Você teria que descontar os 30% Se você for um residente não americano E daí ele vai investir em 100 REITs Que são listados nos Estados Unidos Além deste existe o KBWY Que ele é um fundo da Invesco Que seleciona REITs de maneira discricionária Pela equipe do KBW Certo? E ele vai selecionar REITs também Que pagam mais altos dividendos Aqui os critérios deles Basicamente tem um comitê Que vai decidir de maneira discricionária Então na prática ele é um fundo ativo Por que eu estou mostrando este fundo aqui? Porque ele é um dos poucos Que paga de maneira mensal Altos dividendos Para o setor de REITs Eu sei que vocês gostam de REITs Embora eu não veja sentido em concentrar E também não acho que faz sentido Nem concentrar em dividendo E também o fato de ser pagamentos mensais Também não deveria impactar a sua decisão Mas eu mostro para você Porque talvez você se depare com isso E ele pagou nos últimos 12 meses 5,47% em dividendos Quando nós comparamos com a média De REITs americanos Que é o VNQ Você observa aqui Que o dividendo destes dois fundos É bem mais alto Na casa de 5,6% ao ano Perto do VNQ Que é de apenas 2,30% Apesar disso Com as diluições Você observa claramente Que um ETF como o KBWY Ele dilui os seus acionistas Na ordem de 10% ao ano O que é absurdo É muito alto Comparando aqui Com este fundo mais novo da ROIA Que é o REIT Que diluiu os seus acionistas Nos últimos 12 meses Em 9% Apesar disso A relação de preço Sobre o fluxo de caixa deles É bem menor Então o KBWY Tem uma relação De apenas 10 vezes Enquanto que o VNQ Tem de 21 vezes Então no final O REIT fica Com uma categoria intermediária Em termos de precificação Mas o fato é que eles são Bem mais baratos Sim, porque eles apresentam Essas dificuldades Você não pode esquecer Que REITs são empresas Como qualquer outra Como qualquer projeto Você deve observar Se ele tem uma qualidade mínima E aqui observando o ROA Que é o Return on Assets O retorno sobre os ativos Destes fundos aqui Você observa que Os REITs Que eram investidos Pelo KBWY Tiveram desempenho negativo Aqui no período da pandemia Inclusive aqui Você observa que Hoje eles estão muito abaixo Do que o próprio VNQ Hoje apresenta E mesmo no período De pandemia O VNQ apresentou Uma rentabilidade Sobre ativos Ainda positiva De 1.80% Como eles são muito alavancados Em geral Isso aqui Acaba compensando E conseguindo pagar Para você O que você necessita Mas grosso modo Esse tipo de operação imobiliária Trabalha com margens Mensa bem apertadas Porque eles trabalham Alavancados Então eles tem que pagar Juros também E também eles podem Distribuir para você Além do lucro contábil Então muitas vezes O lucro pode aparecer Pequeno aqui no ROA Mas no final Ele vai distribuir Para você mais Mais do que o lucro contábil Dito isso Comparando no gráfico Aqui desde que Esses fundos existem O KBWY Ele teve um desempenho De 83% em dólar Nos últimos 12 anos Aproximadamente Enquanto que o VNQ Teve uma rentabilidade De 165 Portanto o dobro A grande diferença Veio aqui Depois do período Da pandemia Isso aqui Constrando retorno total Sim você teria Excelentes dividendos Mas você vê que A cota A cota do KBWY Teria tido um retorno Praticamente nulo No período de 12 anos Que foi um período Excelente Para o mercado americano Propriamente dito Tá só para mostrar Para você Que não é porque Você investe em dividendos Que você vai ter A preservação do seu capital E o último fundo Que eu gostaria de mostrar Para você Já puxando um pouco A sardinha para o meu lado Que defendo fatores Que defendo investimento Em estratégias comprovadas Cientificamente Aqui você observa O XSHD Que dentro Das empresas Do S&P 600 De small caps Dentro de 600 empresas Ele vai selecionar 90 Que tem maiores dividendos E dessas Ele vai selecionar Algumas que tem Menor volatilidade Nos últimos 12 meses Portanto sim Você vai receber Um dividendo bem maior Tá aqui na casa De 5% O que é bem maior Do que o ETFVB Que eu estou comparando Aqui como a base neutra De small caps Nos Estados Unidos Então como a base Comparativa De small caps Nos Estados Unidos Quando nós observamos A diluição Também ocorre A diluição Da mesma forma Agora de uma maneira Um pouco menor Na média ficou em 4% De diluição Abaixo dos dividendos Que foram pagos E quando nós observamos No gráfico Desde que ele existe Esse fundo Nos últimos 6 anos Aproximadamente Ele teve uma rentabilidade Nominal em dólar Total com dividendos De 2,58% Tendo uma queda Do preço Da cota De 20% A média De small caps Ficou em 46% Positiva Se eu colocasse Aqui um fundo De small caps De valor Por exemplo Como o IJS E vendo aqui Somente o retorno Total em amarelo Você vê que o IJS Teria ficado Equivalente Ao VB Teve uma performance Pior neste período De desempenho Inferior Do fator valor De fato A tendência é Que empresas Do fator valor Tendam a desempenhar Bem melhor Em períodos Pós crise Principalmente em Períodos de maior inflação Porque na realidade Com um custo De capital maior Como nós estamos Vivendo agora O valor presente De todos os ativos Tende a reduzir Mas como Os ativos de valor Eles têm Os seus fluxos De caixa Mais próximos Do momento atual Finalmente Eles terão Um valor maior Em relação A aqueles De crescimento E se a gente Pegar até Do período Enfim Do buraco Da crise Até agora O IJS Por exemplo Desempenhou melhor Sendo um ETF De valor De small caps Então estes são Os 6 ETFs Que eu gostaria De mostrar para você Se você se interessa Por isso Eu tenho um convite Para você Agora nos próximos dias Eu farei um evento Muito completo Sobre o passo a passo Para você montar Sua carteira de aposentadoria Global Gratuito e online Se você tem interesse Em se aprofundar E de fato Eliminar suas dúvidas E ter mais clareza Sobre os seus investimentos Globais Clica no link Aqui da descrição Que eu vou lhe passar Todas as informações Para o aprofundamento Da montagem Da sua carteira De aposentadoria global Certo? Então se você gostou Desse conteúdo Compartilha no grupo Da família Manda um link Para aquele seu amigo Que faz stock picking Porque apesar De eu não concordar Com dividendos De eu não concordar Com esse tipo De investimento Você deve sim Reduzir o risco Da sua carteira E fazendo isso Com ETFs É muito mais sensato Do que você Tentar fazer stock picking Por aí Certo? O meu papel aqui É fazer o papel De advogado do diabo E proteger o capital Da sua família Proteger o seu capital Certo? Então se você gostou Desse vídeo Dá um like E coloca nos comentários Aqui se você considera Investir em dividendos Ou não Certo? Então se inscreve no canal E ativa as notificações Para você não perder nada Que eu coloco aqui Valeu!